O que você higienista ocupacional precisa de saber antes de mandar as suas amostras para o laboratório? Uma etapa muito importante na hora de você fazer as suas coletas e o envio das amostras para o laboratório é o tal da cadeia de custódia. Você já ouviu esse nome? Cadeia de custódia não é nada mais nada menos do que um formulário padrão de pedido de análise. É isso mesmo. É onde você vai descrever para o laboratório quais são as análises que você quer que seja feita em quais amostradores. Mas, principalmente, é que você transfere a custódia ou a posse dessas amostras para o laboratório. Todo laboratório que se preze, quando você for enviar as suas amostras, ele precisa receber essa cadeia de custódia. Ou seja, você está transferindo a custódia das suas amostras, que estão em seu nome, para o laboratório. E é assim que o laboratório sabe o que tem que ser analisado. Então, se você acha que antes de mandar suas amostras para o laboratório, o laboratório tem bola de cristal para adivinhar o que você vai mandar, não existe disso. Não tem como fazer isso. Eu, na época que trabalhava com analíticos aqui no Brasil, direto e reto chegavam algumas amostras lá que os profissionais não sabiam o que tinha que pedir. Eles mandavam um tubinho lá para a gente. Pensavam assim, ah, chegar lá, ele vai fazer uma análise lá e me dá. Não existe análise milagrosa que vai te contar o que existe no ambiente de trabalho. Isso que você tem que ter em mente. Antes de fazer qualquer tipo de avaliação, coletar as suas amostras, você precisa saber o que você está solicitando para coletar as amostras. O laboratório não conseguirá adivinhar o que você precisa. Preste atenção nisso que eu estou te falando. Você precisa contar para o laboratório o que você quer que analisa. Então, mandar um coletor para o laboratório sem falar o que você quer, não vai funcionar. E aí, você vai jogar todo o seu trabalho no chão. Então, você tem que ter um formulário padrão do laboratório que você vai ter o número de sua amostra. E presta atenção que você tem que ter uma numeração das suas amostras que identifique elas mesmo. Vai chamar ela de 1, 2, 3, 4, 5 e depois você coloca na outra caixa 1, 2, 3, 4, 5. Como que o laboratório vai saber qual que é qual? Então, coloque uma numeração inteligente. Muitos laboratórios hoje já mandam com o código de barra, os códigos bonitinhos. Utilize o código de barra do laboratório ou crie um código que diferencia as amostras. Então, pelo menos uns 3 dígitos aí, pelo menos para diferenciar, para o laboratório saber o que você está chamando. Porque senão ele chega lá, tem uma amostra 1 aqui, uma amostra 1. Qual que é qual? Qual que é para analisar o quê? Muitas vezes não dá para adivinhar. E olha, você está parecendo que isso parece besteira? Eu já recebi muitas situações assim, que a gente olhava em qualquer qual e a gente perguntava para a pessoa que coletou a amostra e falava assim, não sei qual que é. Então, principalmente se você tem equipe que vai a campo coletar amostras, deixe claro para eles que eles precisam identificar bem as amostras da forma que a gente chama assim de com identificação unívoca. Unívoca, que ela não vai misturar. Preste muita atenção nisso. Isso é fundamental para que você não perca todo o seu trabalho. Então, o que você tem que prestar atenção? Toda vez que você for mandar as suas amostras para o laboratório, você busque uma forma de identificação delas unívoca. Coloque um código que você consiga rastrear ao longo do tempo. Além disso, coloque informações sobre o projeto, etc. E descreva isso no papel. Mande para o laboratório. E mande também na cadeia de custódia o volume de ar amostrado, que é diferente de vazão. Eu tenho um monte de vídeo aqui que eu falo de diferença de volume e vazão. Eu vou colocar algum aqui nesse card aqui em cima para você clicar e ver esse vídeo. Você também precisa saber qual agente que você está avaliando. Você precisa saber fazer o reconhecimento do risco. Você vai lá e saber, olha, eu tenho aqui cloreto de metileno. Ah, eu tenho aqui, nesse caso aqui, tetra-cloreto de carbono. Ah, aqui eu tenho benzeno. Aqui eu tenho tolueno. Ah, aqui eu tenho ferro. Não vem com essa de fungos metálicos, vapores orgânicos. Não, não. Você precisa identificar isso. Caso você tenha dificuldade com isso, a melhor forma que existe para você ter segurança para reconhecer e avaliar esses riscos químicos é com o método H-O-Fácil. Nós já temos mais de 1.500 alunos no método H-O-Fácil, que é meu treinamento, para te deixar completamente seguro para reconhecer e avaliar riscos químicos para a higiene ocupacional e aumentar sua renda em pelo menos 50%. Tem um link aqui abaixo com tudo o que você vai aprender no método H-O-Fácil. Então, inclusive, tem uma aula até mais completa sobre cadeia de custódia e tudo que eu vou te preparar para você saber fazer tanto reconhecimento como avaliação de riscos para a higiene ocupacional e você vai ter confiança que você está fazendo isso certo para você ser valorizado e reconhecido no mercado. Você tem que saber o que você está pedindo lá, porque o laboratório não tem bola de cristal. O laboratório não sabe o que você quer que seja analisado. Então, deixe isso claro para o laboratório. Isso é a etapa fundamental e mais importante. Ficou claro até aqui? Eu espero que eu tenha te ajudado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, deixe seu like aqui, aperta o joinha. Se inscreva nesse canal clicando no botãozinho vermelho que está aqui embaixo em inscrever-se e ative o sininho para ser notificado toda vez que a gente colocar um conteúdo novo nesse canal. Eu espero te ver em um próximo vídeo e que você continue respirando bem por aí.